A nona etapa da Stock Car chegou em Santa Cruz do Sul, na semana do aniversário da cidade. Para comemorar os 144 anos da cidade, a gente vai preparar para vocês uma receita tradicional, na realidade a mais tradicional da região e que também é patrimônio cultural daqui, a cuca. Olha, eu não sei se essa receita é segredo de família, mas a partir de hoje ela deixa de ser. A gente vai fazer a básica, a tradicional, que é a cuca de doce de leite. Quais são os ingredientes? Em primeiro lugar a gente usa o fermento para fazer uma esponja. A esponja é isso aqui, é o fermento e o açúcar. E um pouquinho de água. Aí você deixa ela descansar uns 15 minutos para ela poder virar uma esponja. Vou fazer um adendo aqui. Vocês nunca cozinharam em condições de autódromo, com barulho, com vento, né? Com vento não. Até a cozinha tem um barulho, mas não tanto, assim, os roncos dos motores. Bem-vindos à minha vida. É onde o automobilismo se encontra com as cuqueiras. A massa da cuca, ela vai açúcar. Agora eu vou colocar a banha de porco, né? Que é essencial para nós, que também é da nossa cultura alemã, aqui de Santa Cruz do Sul. Aí eu vou colocar o sal. Vamos acrescentar um ovo. Farinha. O leite vai até a gente achar o ponto. Ó, a gente mexe. A massa tem que ficar firmezinha para a gente colocar numa forma. Esse aqui é o ponto. Esse é o ponto da massa, tá? A gente passa para uma forma de cuca. É bem complicado para colocar, mas tem que ter um pouquinho de paciência que a gente coloca, tá? É untada essa forma ou não? É untada com banha, tá? Temos que deixar ela crescer durante uma hora e meia. Coberta ou não? Não, sem cobertura. Tá vendo? É assim ela vai ficar depois de uma hora e meia. Vou fazer uma cuca de doce de leite, que é uma das cucas tradicionais. Esse doce de leite que você está usando? Esse é um leite condensado fervido, tá? Mais fácil ainda, hein, gente? O pessoal todo pode fazer em casa também, não tem segredo. Todo ano aqui em Santa Cruz ocorre a festa das cucas. Que todo ano tem um concurso de melhor cuca. E esse concurso a gente já ganhou quatro vezes o primeiro lugar. Olha, o negócio tá promissor aqui. Quando que é a semana da cuca que eu quero voltar? É sempre no segundo final de semana de junho. Já fica uma dica de turismo. Você que quer comer bem, comer uma cuca tradicional, passar um friozinho, visitar uma cidade super charmosa, é só vir pra cá no segundo fim de semana de junho. E aí a gente vai usar uma farofa. Aí tu coloca e cobre toda a forma. Gente, a cara já tá maravilhosa. Mas ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achava que era mais difícil fazer a cuca. Não. Essas tradicionais é mais tranquilo fazer. Agora nós vamos colocar ela toda coberta no forno, tá? No tempo de 30 minutos pra ela ser assada, tá? Qual é a temperatura que a senhora recomenda? A temperatura 250 graus. Bom, já se passaram 30 minutos. A nossa cuca tá aqui maravilhosa. Não vejo a hora de provar. Esse é o ponto que nós devemos deixar no forno, né? Ela fica bem douradinha, né? E bem assadinha. Antes da gente terminar com, obviamente, eu provando essa cuca, que eu tô curiosa. Eduarda, você quer me mostrar um pouquinho das cucas decoradas? Que elas são tão bonitas, gente. Mostra pra gente, então, o que que é qual? Essa aqui, então, é a coco com leite condensado. Essa é a Marta Rocha, que vai ameixa, ó, fios de ovos, castanha, doce de leite. Essa aqui é a essência da alegria. Vai doce de leite, leite ninho, coco, morango e branquinho de ninho. E essa aqui é uma mais de chocolate. Ela vai um creme de leite condensado embaixo. Raspa de chocolate branco e raspa de chocolate preto. Docinho de brigadeiro e morango. Gente, tá todo mundo aqui, ó. Com água na boca, eu principalmente. É, agora eu vou dar a melhor parte pra Letícia provar a nossa cuca da nossa região de Santa Cruz do Sul. Dá licença, pessoal. Nossa! Gente, mandaram muito bem na cuca. Com toda certeza, é a melhor cuca que eu já provei na minha vida. Eu só quero saber mais uma coisa antes da gente terminar. Vocês mandam pra São Paulo? Ah, vai, vai bastante. Dá um jeitinho. Então é isso. Eu fico mais feliz e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, meninas, por trazer esse presente pra gente. E o pessoal da produção vai me acompanhar agora aqui pra terminar essa cuca. Um beijo! Até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL